Chuveu granizo hoje em Aparecida de Goiânia. A forte chuva provocou alagamento e queda de árvores na cidade. Em Goiânia, alguns bairros também foram atingidos pela tempestade. No Jardim Monserranha Aparecida, a enxurrada foi tão forte que invadiu o comércio. Na Vila Mariana, choveu granizo. No Parque Real, também Aparecida. A chuva veio acompanhada de muito vento. As ruas do bairro ficaram tomadas pela água. No setor Pedro Ludovico, em Goiânia, ela caiu fina e mansa. Na Avenida Rio Verde, na capital, as ruas ficaram alagadas. O trânsito ficou tumultuado na região. A ponte que liga o Jardim América ao Parque Amazônia ficou alagada. Chuva forte também na BR-153. Os motoristas dos carros tiveram que ligar o fiscalerta. No Parque Amazônia, uma árvore caiu sobre uma casa. Os bombeiros tiveram que ser acionados. O trabalho do corpo de bombeiros deve durar cerca de três horas. A família teve que ser retirada da casa. O pessoal vai tirar os galhos que caíram sobre o telhado. E só aí vai dar para saber se a estrutura foi ou não abalada. No momento do acidente, a dona de casa, Fabiana Miranda, estava sozinha no local. Os dois filhos dela tinham ido para a casa da vizinha. A mulher conta que levou um tremendo susto. Foi um susto grande. Foi porque a chuva não estava com aquele potencial de chegar a derrubar uma árvore. Mas quando se trata de uma árvore de grande porte dessa aqui, aí realmente complica, é perigoso. Eu já tinha comunicado à AMA. A AMA esteve aqui, olhou a árvore. Não, você tem que abrir um processo. Esse processo demora alguns meses. E depois disso você paga uma taxa. Na hora, eu só dei graças a Deus dos meus filhos não estarem em casa.